O Runscape consegue ser mais eficiente que o Estado em proteger a sua população da fome e da miséria. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Todos os brasileiros conhecem a situação de miséria que o povo venezuelano passa hoje, um cenário de ditadura repressiva contra o povo e uma hiperinflação histórica que dura desde os anos 2000. Mais de 90% deste país vive na extrema pobreza e somente 6% vivem fora dela, incluindo, obviamente, os funcionários públicos de alto escalão, como a Maria Gabriela Chávez, filha do ex-ditador venezuelano Hugo Chávez, que possui mais de 4 bilhões de dólares escondidos em bancos no exterior. Tudo isso enquanto o povo trabalha para ganhar o equivalente a 5 dólares por mês. Socialismo para o povo, capitalismo para mim, deve ser a lógica usada por eles. Cada vez mais, os venezuelanos tentam fugir deste inferno, e em 2023, cerca de 192 mil cidadãos dessa nação fugiram pela fronteira com o Brasil, o que é 18% maior do que o registrado em 2022. Mesmo sendo comandado pelo molusco, o Brasil ainda mantém uma qualidade de vida muito melhor que a ditadura de Maduro, e isso é atrativo para o povo que passa fome por lá. Diante de todo esse caos, é difícil imaginar como alguém pode sobreviver por lá, correto? Muitos roubam o pouco que os outros têm e até reviram lixo para conseguirem ter algo para comer. Mas ainda existem pessoas que tentam ganhar algum dinheiro longe da regulamentação do estado, que só atrapalha a população. Por mais inusitado que pareça, uma das alternativas que alguns venezuelanos encontraram foi o de usar moedas virtuais do jogo Runescape, um MMORPG online criado em 1998. Eu sei, pode parecer estranho, e você com certeza está confuso pensando por que raios eles usam moedas de um jogo de computador para sobreviver, mas isso tem um motivo. Um ex-contador venezuelano, apelidado Martínez, contou em seu relato em uma matéria sobre o assunto. Ele largou o emprego após a inflação do Bolívar explodir e fazer com que o salário dele não valesse mais nada, mal sustentando sua família com aquele valor. Segundo suas palavras, abre aspas, Com o tempo, meu salário passou a ser inferior a 4 dólares por mês, e eu simplesmente não conseguia fazer nada com ele. Então, decidi experimentar um jogo que meu vizinho estava me dizendo para jogar por dinheiro. Ele começou a jogar o Runescape e ganhou 450 dólares farmando ouro no jogo, usando desse dinheiro para fugir da Venezuela e ir para o Peru, aonde continua usando do jogo para ganhar mais mil dólares, conseguindo tirar sua mãe e sua namorada do país de origem. Os venezuelanos, que aderiram a esse esquema, coletam itens e a moeda do jogo e vendem para outros jogadores, por bens reais, trocando eles por dólares ou até mesmo por criptomoedas como o Bitcoin, facilitando as trocas e impedindo de serem rastreados, também sem sofrer a hiperinflação do país. Outros, como Christian Alejandro, um estudante universitário de engenharia geológica, dedicam cerca de 10 horas diárias do seu tempo livre a compromissos escolares e a evolução no Runescape, especialmente na zona do pesadelo, um mini-jogo de combate. Esse tempo investido permite que ele melhore rapidamente as habilidades de combate das contas, vendendo-as posteriormente por dólares americanos para outros jogadores. Alejandro ganha uma taxa por hora para realizar essa atividade, o que lhe rende entre 100 e 150 dólares mensalmente. Ele conseguiu essa ocupação ao postar um tópico no Reddit em busca de qualquer tipo de trabalho, dizendo que teve sorte de encontrar alguém que lhe desse esse emprego. Alejandro disse que aqueles que tentam viver com um salário mínimo passam por muitas dificuldades e há famílias que só comem uma vez por dia. O Runescape, em poucas palavras, é seu trabalho. Ganha mais de 100 dólares por mês com ele. E ele salienta que é uma quantia considerável, mas não o suficiente. Entretanto, diz ser possível sobreviver com isso. Sem o Runescape, ele não teria como ganhar essa quantia de dinheiro. O jogo é popular entre muitos venezuelanos ao oferecer um bom lucro mensal. Mas por que alguém gasta dinheiro com moedas de um joguinho? Bem, os jogadores americanos, em média, possuem uma melhor condição financeira do que a de países latino-americanos. Portanto, eles têm a capacidade de gastar alguns trocados com coisas não essenciais. Não à toa, isso se reflete no Google AdSense, que paga muito mais por anúncios de espectadores americanos do que de brasileiros, pois o primeiro tem mais potencial para comprar alguma coisa nos jogos. E é isso que acontece. Alguns gringos não gostam de fazer tarefas cansativas e maçantes dentro destes jogos, que pagam para outros usuários fazerem essa parte por eles, recompensando com dinheiro real. Um esquerdista médio que ouvir isso estará entrando em desespero dizendo que isso é exploração. Mas vale lembrar o óbvio, as duas partes concordam que querem essa transação. Não à toa, isso acabou salvando a situação de Martínez e sua família, que sem isso continuaria vivendo na miséria em um país arruinado por uma ditadura, juntamente de outros venezuelanos que também passaram pela mesma situação e conseguiram arrumar algum dinheiro desta forma. E eu sei que você ainda pode achar isso um tanto idiota, pois essas moedas do Runescape não teriam valor algum. Então, como existe uma conversão para dólar? Simples. Elas possuem o mesmo princípio de qualquer papelzinho estatal no mundo real, por mais básico que seja. Se as pessoas veem valor naquilo e usam como meio de troca entre as pessoas, já seria uma moeda utilizável. Em outro vídeo do canal denominado Como funciona a economia em um mundo pós-apocalipse nuclear, cujo link está na descrição, usamos o exemplo do universo da franquia Fallout para explicar como funciona o valor do dinheiro. Para quem não assistiu, daremos uma breve introdução. Após o apocalipse nuclear, os sobreviventes tentaram formar novas organizações e fazer comércio entre si. Contudo, todas as moedas do mundo e seus respectivos governos estavam agora extintos. Então, eles decidiram usar tampinhas de garrafa de um equivalente a Coca-Cola, como moedas entre as pessoas, com cada tampinha valendo 1,67 dólares. A grande vantagem dessas tampinhas é que não eram lastreadas em algo físico ou confiadas por um órgão central regulador. Elas apenas tinham uma quantidade infinita, já que todas as fábricas e o maquinário que fazia essas tampinhas foi destruído durante a guerra. Nenhum governo pode imprimir mais tampinhas, impedindo assim a inflação e desvalorização da própria moeda, tal como aconteceu na própria Venezuela e, eventualmente, em todos os países do mundo. No passado, alguns países até tentaram segurar o valor de suas moedas, lastreando elas em alguma coisa de valor, como a França que lastreava em títulos de propriedade ou até os Estados Unidos que lastreava nas reservas de ouro. Entretanto, tudo acabou em 1971, justamente para o governo americano poder gastar mais, financiando a guerra do Vietnã. O mesmo conceito principal das tampinhas de garrafa em Fallout se aplicam ao Bitcoin no nosso mundo real, sendo uma moeda descentralizada e que não tem um dono ou órgão regulador, concentrando seu valor na confiança e base estável que ele possui, cujo não será alterado conforme a vontade de algum político maluco que chega ao poder. No fim de tudo, parece até irônico que uma comunidade de RPG online e um ato de egoísmo conseguem ajudar mais algumas famílias venezuelanas em situação de miséria do que o próprio governo e como todo Estado se propõe a proteger a população de outros maus. Uma pena que não tenha ninguém para proteger a população do mal do próprio Estado. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Coreia Conká e narrado por Gordinho Caipina. Esse é um canal colaborativo, um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!